Mas o que eu observo que poderia ajudar muito a todos nós? Um, atividade física. É todo mundo que faz atividade física, começa a se sentir melhor, o corpo responde melhor. Nisso que o corpo responde melhor, a gente se sente melhor. Seja pelo aspecto de elasticidade, de condicionamento, de força, energia, mas o aspecto estético. Então, um monte de coisa acontece, porque a Bíblia fala que o exercício físico para pouco é proveitoso, comparado à piedade. E se para pouco é proveitoso, se não, que é proveitoso. Então, só que a gente tem uma ideia muito, meio como se assim, a minha espiritualidade é uma espiritualidade de Gasparzinho. Só aquela coisa, né, enfumaçada que tem que ser investimento. E não o aspecto físico, biológico, o corpo. Então, essas questões já fazem uma diferença incrível. É porque se faz diferença para mim, que já derrapei na curva, imagina o que faria para alguém que não chegou na curva na derrapagem. Então, atividade física. Aí a questão de escolha é qual? Uma outra coisa, a questão dos pensamentos. Porque é muito comum que nós sejamos assaltados por pensamentos ruins. Então, digamos, ah, mas se acontecer, tá, mas e se não acontecer? Se der errado, tá, mas e se não der errado? Ah lá, fulano não gosta de mim, mas eu tenho prova disso. Então, às vezes, eu estou alimentando um monte de pensamento ruim, de coisas assim, é tipo aquele monstro do armário, que a gente acha que está lá, só que ele não está lá. Então, a gente, às vezes, fica alimentando esses fantasmas. E até uma outra situação, tá, se der errado, eu vou dar meu jeito, vou dar a bota por cima. Ah, tem a gravidez, se perdeu o bebê, a gente teve a gravidez. Se vier com o Down, a gente vai viver, a gente vai aprender. Assim, se eu ficar desempregado, às vezes a gente fica preocupado com algumas coisas e fica sofrendo por antecipação. E, às vezes, quando o problema vem mesmo, a gente até pensa, eu pensava que era pior. Então, eu entendo aqui, o pensamento, a atividade física, o tipo de gente com quem a gente se relaciona também. Tem gente que só vê coisa ruim, tudo está ruim. E essa gente, infelizmente, tirando igreja e família, né, a gente tem que conviver, mas agora sim, uma igreja e família, tem gente que, assim, não vai agregar ao relacionamento. Pelo menos, eu tenho observado isso. E com todo respeito a quem assiste alguns programas que chamam de jornal, né, mas, assim, você não vê ninguém trazendo um programa, uma coisa do tipo, o avião subiu, é só o avião caiu. Nunca tem coisa boa, né, a coisa boa só tem na publicidade. Geralmente, só acontece coisa ruim e a gente, às vezes, fica pensando que a vida é aquilo ali. Então, eu entendo que se a gente tiver um equilíbrio, né, assim, atividade física, pensamento, relacionamento e, inclusive, entretenimento, né, o que que eu estou assistindo, o que que estou absorvendo pelos meus sentidos, assim, está me ajudando, né, imagina se eu não tivesse com esse problema. Pena que eu descobri depois da derrapagem, né, mas... É importante também, às vezes, a gente deve pensar nisso.